Olá, bom dia para você. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília, onde o presidente Michel Temer lança um mutirão de renegociação de dívidas e sanciona leis, uma que estabelece o Salão Parceiro e outra que moderniza o Super Simples. Vamos acompanhar ao vivo essa cerimônia direto do Palácio do Planalto. Deputado Jorginho Melo e do presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos. Obrigado. Você acompanha aí imagens ao vivo do Palácio do Planalto. Nós estamos transmitindo ao vivo essa cerimônia. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do presidente do SEBRAE, senhor Guilherme Afife Domingos. Bom dia. Que prazer estarmos nesse dia histórico comemorando mais um avanço. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o nosso presidente da República, Michel Temer, com o nosso agradecimento pelo apoio incondicional à nossa causa. Quero saudar ao ilustríssimo ministro-chefe da Casa Civil, amigo Eliseu Padilha. O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, nosso amigo Gedel Vieira Lima. O ilustríssimo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. Quero saudar todos os parlamentares da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, em nome de quem cumprimento todos os membros da Frente, o nosso querido deputado Jorginho Mello. Quero saudar o ilustríssimo ministro da Fazenda, nosso amigo Henrique Meirelles. Não poderia deixar de citar aqueles que nos acompanharam nesta jornada, como relatores dos projetos que tramitaram para que chegássemos até aqui. O nobre deputado Carlos Mellis. A senadora Marta Suplicy. O deputado João Arruda. O senador José Pimentel. E não poderia também deixar de citar, em memória, o deputado Pedro Eugênio, que tanto nos ajudou neste processo. Saúdo também o nosso querido deputado João Arruda, já falei, não posso deixar de citar também os outros relatores, o Cláudio Puti. Nosso querido companheiro Guilherme Campos, que foi o presidente da Frente durante o primeiro Congresso, o processo, todos os demais membros da Frente Parlamentar. Saúdo meus companheiros Heloísa Menezes e Vinícius Lages. E também o nosso Bruno Quick, gerente de políticas públicas, em nome de quem... Em nome de quem eu saúdo a essa imensa rede do SEBRAE, que nunca nos falta nos momentos mais importantes. Conselheiros do Sistema SEBRAE, dirigentes e colaboradores do Sistema SEBRAE, parceiros e representantes das classes empreendedoras de todo o Brasil, imprensa, minhas senhoras e meus senhores. Hoje estamos reunidos, cumprindo mais uma etapa da carreira desta Lei Viva, porque a Lei da Micro e Pequena Empresa é uma lei viva, que vem sofrendo modificações e aperfeiçoamentos através dos tempos. Cumpro aqui uma meta, que iniciamos em 2013, quando assumi o Ministério da Micro e Pequena Empresa com um objetivo, que era fazer andar no Congresso Nacional o projeto que lá estava. E quero aqui realçar que o Congresso Nacional sempre foi protagonista e não coadjuvante deste processo. todas as iniciativas nasceram dentro do Congresso Nacional através desta que é a mais vasta frente parlamentar, que é a frente parlamentar mista em defesa da Micro e da Pequena Empresa. E, presidente, se existe um consenso no Brasil, é o consenso dos pequenos. Porque todas as votações, nós estamos invictos, foi a zero. A última, 380, a zero. Ora, isso é uma construção a muitas mãos, muitas cabeças, com muita boa vontade em termos de aproximar o Brasil legal, do Brasil real. E, mais do que nunca, nós precisamos da força deste Brasil real. E, nesta exposição, é importante nós anotarmos alguns pontos, os dez principais pontos de modificação desta lei, para efeito do conhecimento daquilo que foi feito. O farei rapidamente. Primeiro ponto, o parcelamento de débitos, que é um ponto da lei que começa a vigorar já e que depende de regulamentação urgente. Pois a Receita Federal, por força de lei, notificou mais de 600 mil micro e pequenas empresas que, se não quitarem seus débitos tributários até o final do ano, estarão excluídas do Simples. Imagine se no Simples já é difícil. Imagine fora do Simples. que nós poderíamos decretar a morte dessas empresas e a morte dos empregos e da ocupação que elas geram. Por isso, em muito boa hora, e vossa excelência sanciona, nós teremos um parcelamento dos débitos tributários em 120 parcelas excepcionalmente, para que nós possamos, até o final do ano, ter essas empresas regularizadas, para que elas possam ter a chance de alcançar os benefícios do ano de 2017, que demonstra que nós vamos ter um início de retomada. elas não podem morrer. Não podemos deixá-las morrer. Isso é para já. Segundo ponto. O efeito rampa. A construção da substituição do degrau que fazia com que elas tivessem o medo de crescer. Esse foi um trabalho de engenharia tributária. Um trabalho profundo, profundamente discutido. E hoje nós reduzimos das 20 faixas para 6 e das tabelas de 6 para 5. E agora é progressivo. Ele paga o imposto só sobre a diferença e não, sobretudo, quando ele se altera. Esse é um ponto fundamental da nossa conquista. O terceiro ponto. A transição. Porque quando ele sai do simples para cair no complicado, ele nem sai. Ele vai abrir outra empresa ou vai crescer como caranguejo. E aqui nós temos um simples de transição. Ele atingindo os três e seiscentos, na hora que ele atingiu os três e seiscentos, ele tem um acostamento até quatro milhões e oitocentos antes de sair do simples, para poder garantir a sobrevivência deles. Investidor anjo do nosso companheiro Leite, que tanto nos ajudou, de ilustre deputado. O investidor anjo, nas startups, que são as empresas de moderna tecnologia, se elas recebessem um aporte de um investidor anjo, que são os fundos que hoje procuram essas empresas que, na verdade, é a cabeça de uma pessoa. Ela não existe como empresa. Ele tem uma ideia. E a pessoa quer apostar. Se colocar dinheiro de uma pessoa jurídica, ela já sai do simples antes de nascer. Isso significa que ela não vai conseguir sobreviver. Eu sempre brinco que, no sistema atual, o Steve Jobs não existiria aqui no Brasil. Ele morreria antes. Portanto, a ideia do investidor anjo, hoje, ele pode investir e ele não perde a condição de ser simples. E, além disso, ele assume o risco do negócio. O risco do negócio não dá certo, mas não assume outros riscos da administração do negócio. E isso é um incentivo para investidores procurarem as empresas anjo, as empresas startups nascentes. Isso é absolutamente moderno dentro da nossa legislação. Outro ponto, e aqui me permita, presidente, foi muito importante manter isso na lei. Eu sempre ouço, e nós ouvimos, que o simples gera uma despesa tributária do governo de mais de 70 bilhões. E o simples não é despesa tributária. O simples é um regime especial. E, como regime especial, ele tem que ter contabilidade própria. Ele não pode estar comparado com a arrecadação geral, não. Esses 70 bilhões não existem, porque se fossem colocar os 70 bilhões, as empresas não existiriam. Teriam morrido antes. Portanto, agora está colocado na lei. Por favor, não venham me anunciar que o simples é renúncia fiscal. Ele não é. É direito da micro e pequena empresa. Ponto seguinte, o fator emprego, fundamental na área de prestação de serviços, porque as empresas de prestação de serviços, que tiverem mais de 28% do seu faturamento em folha de pagamento, vão imediatamente para a tabela mais beneficiada. Exatamente para incentivar a gerar emprego e gerar renda. Ponto seguinte, fabricantes de bebidas, estão todos aqui? Era muito injusto o tratamento que era dado. Ponto seguinte, principalmente o pessoal da cerveja artesanal, o pessoal, os pequenos fabricantes de vinho e desta cultura nacional que é a nossa caninha, a nossa cachaça artesanal. Esse é o Brasil real e agora vocês vão ser tratados com justiça dentro do simples e rumo a crescer. Vão crescer sim, e quando crescer vão ficar mais parrudinho para poder pagar mais imposto. Mas enquanto estão se desenvolvendo, vão estar protegidos pelo simples. Toca. O microempreendedor individual, este espetáculo de mais de 6 milhões e 600 mil empresas que vieram para a formalidade, que estavam na informalidade. Nós vamos fazer a correção da tabela dos 60 mil para 81 mil a partir de 2018. Estímulo às exportações. As empresas do simples vão poder também ter outros estímulos à exportação, porque antes diziam que ela já é beneficiada pelo simples, não podiam ter outro estímulo. O terão. Toca. Dupla visita. Nós consagramos o princípio de que nenhum fiscal podia entrar numa empresa para multar só. Ele primeiro tem que orientar. Depois de orientado, vai multar em caso de reincidência, para acabar a indústria da multa em cima dos pequenos empresários. Só que havia uma pequena resistência na área dos direitos do consumidor. Os PROCONs achavam que não, que eles tinham que taxar, que imediatamente multar. E o PROCON foi enquadrado também dentro do princípio da dupla visita. Direito do consumidor. Nós precisamos educar todo o sistema para poder depois punir. Primeiro a orientação, depois a punição. Também no campo dos direitos do consumidor. O salão de beleza. E aí o ISAR também com o projeto que será sancionado, que é para regularizar. Eu quero dizer que o setor de beleza foi o que mais cresceu com a criação do MEI. E aqui, presidente, com o seu apoio, nós estamos dando os passos iniciais para poder enxergar a terceirização como ela deve ser enxergada. Então, creia que este modelo do salão de beleza será um modelo para todas as atividades no futuro da terceirização que vai beneficiar as pequenas empresas. Foi o top ten. Tem mais coisas. Mas nós vamos ficar por aqui porque o senhor viu a importância dos pontos que foram abordados. Eu quero dizer, meu caro presidente, que a partir de hoje, o SEBRAE inteiro, as entidades todas estão irmanadas. Todas as entidades, porque aqui nós temos uma representação que eu nem falei porque senão passaria amanhã de dizer a quantidade e qualidade de lideranças aqui presentes. E nós vamos estar todos irmanados a partir de agora com a regulamentação do parcelamento tributário para socorrer as empresas que estão no meio do caminho para que elas fiquem na trilha do desenvolvimento. Então, nós vamos lançar o mutirão da renegociação. O mutirão da renegociação é um trabalho em todo o Brasil de orientação a essas pequenas empresas, junto com seus contadores, com o apoio do SEBRAE, para elas até 31 de dezembro deste ano correrem para regularizar a sua situação, já que nós vamos ter uma janela de 90 dias para efeito do financiamento. E eu gostaria de fazer uma apresentação do filme que nós desenvolvemos da parceria SEBRAE com o governo federal, para levarmos essa notícia a todo o Brasil, até porque começa pelo tributário. Mas nós queremos também fazer renegociação da dívida bancária, fazer renegociação de aluguéis, fazer renegociação com fornecedores. Nós vamos abrir a temporada de renegociação para preparar este universo para o desenvolvimento que começa a partir do ano que vem. Vamos ao filme. Fale com seu contador. Fale com seu contador. Mutirão da renegociação. Mais prazo, menos aperto. Simples assim. Estamos juntos, vamos lá, o Brasil recomeçou. Você também vai recomeçar, seu futuro melhorou. Re-regociar, re-regociar geral. Re-regociar para o Simples Nacional. Mutirão da renegociação. Mais prazo, menos aperto. Simples assim. Mutirão da renegociação. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Governo Federal. Vamos todo mundo renegociar. E antes de encerrar, presidente. Eu queria trazer uma informação relevante. No dia de ontem, o Caged anunciou que ainda nós estamos no negativo na geração de empregos, no número de vagas abertas. Só que a notícia não está completa. Tem um rodapé que ninguém viu. Nos últimos dois meses, as médias e grandes empresas perderam 75 mil postos de trabalho. Mas as micro e pequenas empresas ganharam 6 mil postos de trabalho. É uma reação que vem de baixo. E eu quero dizer que o que nós estamos fazendo juntos, todos juntos, é um preito de respeito por esta classe de batalhadores em todo o país. Porque eles são os responsáveis pela geração do emprego e da renda. E, presidente, o senhor sabe melhor do que ninguém que não existe política social que faça efeito se ela não for geradora de emprego e de renda. Esta é a verdade de qualquer política social. Por isso, que o senhor acerta 100% quando fala que o objetivo do seu governo é o emprego. A nossa missão é essa. Vamos juntar missão com objetivo. E, olha, essa turma é só não atrapalhar que eles correm e fazem o gol. Muito obrigado. Obrigado. Para uso da palavra, o presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, deputado Jorginho Mello. Obrigado. Ministro Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil, ministro Gedel Vieira e ministro de Governo, querido amigo Afife Domingos, presidente do SEBRAE, padrinho da Mica e Pequena Empresa no Brasil, desde o artigo 179 da Constituição, que ele é o autor. Os queridos relatores João Arruda e o Carlos Mellis e a relatora Marta Suplicy. Eu quero agradecer o Mellis pela dedicação, o Arruda pela dedicação, os dois foram relatores dessa mais recente atualização. A senadora Marta, no Senado da República, negociou incansavelmente com a Receita Federal. Quero saudar o ministro Meireles, saudar o meu querido presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, saudar a senadora Ana Mellis e pedir permissão, em nome dela, saudar todos os senadores que aqui estão. Ela que é a vice-presidente dessa frente, essa frente que é viva, essa frente que tem feito, destravado muita coisa para o Brasil. Pedir permissão também, em nome da deputada Soraya Santos, para saudar todos os deputados, todos os deputados que aqui estão. Pronto. Ela, em nome dessas duas mulheres guerreiras, quero saudar todos os parlamentares e agradecer a presença de cada um. Eu sei que eu poderia descrever aqui muito e muito e muito de tudo que cada um fez. O Vaz, que hoje não é a mais deputada que está aqui, o Vaz de Lima, enfim, eu podia começar a descrever, mas não vou fazer isso por diante para não cansá-los. Agradecer o ex-presidente Guilherme Campos, da frente parlamentar, que fez um trabalho grandioso. O querido ministro Pimentel, o senador Pimentel, que foi presidente da frente. O falecido, nosso querido Pedro Eugênio, foi um bravo lutador e a gente precisa lembrar dele. Quero agradecer o Bruno Cuic, que é do SEBRAE, um grande amigo, um entusiasta, um trabalhador, que está sempre recebendo e cumprindo ordens do presidente Afif. Quero saudar aqui o Carlos Lima, que é do Instituto Brasileiro da Cachaça, que está aqui. Quero saudar o presidente do Sindivinho de Santa Catarina, o Celso Panseri, que está por aqui. Quero saudar o presidente da Associação das Micro Cervejarias de Santa Catarina, o Carlos Lapoli, que também está aqui. Presidente da Associação Catarinense de Produtores de Cachaça, Leandro Melo Silveira. Saudar o presidente da Comicro, José Tarcísio. Quero, portanto, senhoras e senhores, saudar todos os empresários aqui presentes, produtores, quem se preocupa com a geração de emprego do nosso país. Eu poderia descrever aqui, sobre todos os assuntos, o parcelamento, e queria pedir ao presidente Michel Temer, ele que foi parceiraço nosso, ele que nos atendeu junto com o Padilha, junto com o Geddel, toda a equipe que nos ajudou nos vetos, e veta e não veta, e veta e não veta, e o presidente foi parceiro, como os dois ministros, nos ajudando a vetar o mínimo possível. Eu quero pedir desculpa do meu desespero, muitas vezes, a minha ânsia, e, ministro Padilha, em talvez não ser tão polido como deveria ser, mas, na ânsia, eu quero pedir desculpa pela forma arrojada, pela forma simples, mas dedicada, que a gente defende à frente. Então, sabendo das dificuldades do micro e pequeno empresário, eu acabei de dizer para o ministro Meirelles agora, faz uma linha de crédito para o micro e pequeno empresário, que ele tem a condição de pagar, hoje não tem, é conversa. Banco não dá dinheiro para quem precisa no Brasil, infelizmente. Banco gosta de emprestar dinheiro para quem tem dinheiro, banco dá ouro para quem tem prata. Então, eu pedi ao ministro, e eu sei que o presidente vai dizer para ele fazer, pedir para ele fazer, uma linha de crédito que o micro tem acesso sem burocracia, porque tem que empenhar a mãe, a outra geração, e a burocracia impede. Não sei se é pela valorização, pela desconfiança, o micro empresário, enquanto a grande empresa demitiu, o micro empregou, que prova maior do que essa a gente precisa dar? Que prova maior do que essa? O salão, o salão de beleza, o salão parceiro, deputada Soraya, a senhora que foi relatora, O Ricardo Izar, que foi o autor do projeto, isso é o começo da reforma trabalhista, isso é o começo para destravar, para destravar quem quer gerar emprego, quem quer, quem representa hoje 52% dos empregos formais do Brasil, 40% da massa trabalhadora, 27% do PIB, eu não sei como é que o micro empresário aguenta, aguenta porque é brasileiro, aguenta porque é herói, meu líder, meu líder na Câmara, deputado, querido amigo, André Moura, André, perdoe pelas, pelas, pelas imprensadas que eu dei no amigo lá, perdoe, foi em favor dessa gente que está aqui, desse pessoal que trabalha por esse Brasilzão, quero o fator fé, o Afif fala muito bem, fé, temos que ter fé, fator emprego, e vamos acabar com esse queixume, de que não dá para ser simples, quem quiser ser simples, vai ser simples, desde que empregue 20, que gaste 28% com folha de pagamento, vai gerar emprego, está resolvido, está resolvido, então eu quero pedir ao presidente que determine a regulamentação do parcelamento para 120 meses, para não ter mais 600 mil desempregados, porque vão tirar do simples, a receita vai tirar do simples, porque a receita só sabe arrecadar, a receita não pensa outra coisa, a não ser arrecadar, é o papel dela, mas também tem que ter sensibilidade, não dá para matar, o próprio agiota deixa vivo, para continuar pagando, e tem alguns organismos do governo que não querem deixar vivo, querem matar mesmo, então eu quero agradecer, agradecer e agradecer, o projeto é uma lei viva, reformamos grande parte, e depois da sanção do nosso presidente, que passou a ser o nosso padrinho maior agora, nós vamos iniciar uma nova reforma, porque é uma lei viva, não é deputado Meles, o meio rural, o senhor que lutou tanto, não estão contribuindo, e foi uma dificuldade de fazer isso, não está contribuindo, vai contribuir, e muitos organismos do governo não deixam, eu não entendo, eu não consigo entender, mas o Meles foi firme, e nós conseguimos aprovar, convencer a não vetar, e tantas outras conquistas, portanto, muito obrigado pela honrosa presença de cada um, vamos comemorar, vamos tomar uma cerveja artesanal, que não é pecado, dá divisa, vai dar divisa, divisa para o país, esse Brasil que todos nós queremos, precisamos de ajudar, e vamos ajudar, ser cada vez mais forte, cada vez nós poder bater no peito, e dizer, e temos orgulho de ser brasileiro, presidente, boa sorte, que Deus lhe abençoe, o senhor vai ser um grande presidente, porque o Brasil precisa. Neste momento, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fará uso da palavra. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente Michel Temer pela sanção desse projeto, que tem de fato um significado que vai muito além de atingir e beneficiar todos aqueles que estão presentes nessa sala. É um projeto de impacto para a economia brasileira, é um projeto de impacto para a criação de emprego, para a formação de renda e para o crescimento do país. Gostaria de saudar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, através do qual eu estendo os cumprimentos a todos os parlamentares presentes. Gostaria de saudar meu amigo Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, ministro Geddel, ministro Blairo Maggi, ministro Gilberto Kassab, e todas as demais autoridades presentes, meu amigo presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos. O Afif mencionou que uma política social eficaz é aquela que gera emprego e renda. A geração de emprego e renda passa pelo crescimento econômico. E o crescimento econômico no Brasil hoje passa pelo governo controlar as suas próprias despesas. Todos não gostamos de pagar impostos, é normal. No entanto, os impostos é o que financia a despesa pública. Por quê? Quando o governo gasta mais do que arrecada, como é a situação dos últimos anos, que atingiu o pico neste ano com um déficit de R$ 170 bilhões herdado de governo anterior, nós temos uma situação na qual o governo tem que buscar mais recursos das sociedades, tem que tomar recursos emprestados da sociedade. Isso gera duas consequências perversas. Em primeiro lugar, suga recursos da sociedade, deixando menos recursos disponíveis para o investimento, para o consumo e para a renda, para o crédito. Segundo, encarece o custo do dinheiro. Por quê? Porque quanto mais o governo precisa tomar emprestado da sociedade, mais caro vai ficando o recurso disponível para as empresas, para os empresários, para os consumidores. Portanto, neste momento do Brasil, para que nós possamos voltar a crescer, o governo tem que controlar as suas contas, fazer o dever de casa e começando com si próprio é exatamente o que o governo do Michel Temer está fazendo nesse momento, já com aprovação no segundo turno na Câmara dos Deputados do projeto que limita a expansão do gás público. Não vamos nos enganar que isto é um projeto, é uma empreitada fácil, é muito dura, muito difícil, e vai exigir ainda muito trabalho nos próximos meses, nos próximos anos. Mas é o que nós precisamos fazer para permitir que a economia cresça. E o Afif mencionou um dado da maior relevância, que no momento em que a atividade econômica começa a dar sinais de reação, o primeiro resultado disso é a criação de emprego na microempresa, criação de emprego na base. E este é o grande impacto pela economia brasileira. Então, além de projetos como este que está sendo anunciado hoje, mais importante ainda é o fato de que o governo está tomando as medidas necessárias para que o país volte a crescer, para, em consequência, as microempresas e as médias e grandes também, profissionais liberais e todos, possam crescer. Só que o impacto na base é maior. Por quê? Porque a grande empresa, ela ainda tem condições de se proteger contra a recessão. A pequena empresa não tem, ela está sujeita, obviamente, vocês sabem melhor que todos nós, que está sujeita à queda das vendas, está sujeita à inflação, ao aumento dos custos, está sujeita à dificuldade de crédito. Portanto, é fundamental, é importante que com a restrição, a expansão dos gastos públicos dos últimos anos e agora começando a ser uma expansão controlada, isso vai gerar cada vez mais recursos para a sociedade na medida que os gastos públicos vão subir menos do que o produto nacional, gerando cada vez mais recursos para a sociedade, baixando ao longo do tempo o custo do dinheiro e beneficiando a todos. Portanto, é muito importante exatamente todos estejamos empenhados nesse esforço de recuperação da economia nacional. Em segundo lugar, gostaria de mencionar também um fato importante, o microempreendimento, ele vai além da geração de emprego, ele vai além da atividade econômica, que é algo fundamental para qualquer país, qualquer sociedade. Mas cada vez mais nas economias modernas, ele começa também a desenvolver um papel de novas técnicas, novos negócios, novas tecnologias. A revolução que hoje se dá no mundo, ela começa pelas microempresas. Em qualquer lugar do mundo, a revolução cada vez mais tecnológica, a revolução econômica, ela passa por aí. Portanto, o papel é amplo, desde a prestação de serviços, desde o pequeno negócio que atende o bairro, até a geração de tecnologia moderna. Portanto, isto tudo é englobado nesse universo que aqui é representado. Eu gostaria, portanto, de deixar isso claro, deixar isso como a prioridade dessa administração e dizer que cada vez mais nós estamos confiantes em última análise nas senhoras e nos senhores, que a riqueza do país começa e é construída a partir, fundamentalmente, de quem está nessa sala. Meus parabéns. Muito obrigado. ouviremos agora as palavras do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Bom dia a todos. Acho que as principais autoridades já foram citadas, não vou repetir os mesmos nomes para que a gente possa ser mais ágil. Eu quero parabenizar o presidente da República hoje pela decisão de sancionar esse projeto de lei com a certeza de que a gente precisa e, infelizmente, nos últimos anos a gente não tem visto isso, o deputado Jorginho falou, aonde os governos têm priorizado tirar recursos da sociedade e não dar condições para que a sociedade possa investir e gerar empregos. Acho que não apenas essa sanção, mas a própria votação da PEC do Teto, que fizemos com muito êxito, graças a cada um de nós, deputados federais e deputadas federais presentes aqui, os outros todos que votaram conosco essa semana, elas sinalizam uma questão muito importante para a sociedade. Pela primeira vez nos últimos 20, 30 anos, um governo não tenta resolver os seus problemas punindo mais uma vez a sociedade com aumento de impostos, com criação de impostos. Talvez se fosse outro governo agora, deputado Mellis, nós estaríamos falando da reedição da CPMF e não é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos falando de um projeto que vai gerar milhões de empregos e estamos falando de uma emenda constitucional que hoje já está no Senado, que vai limitar o gasto, não apenas o limitar, mas limitar o abuso dos governos que tem feito em relação à sociedade. Acho que é um marco para a sociedade brasileira e tenho certeza que nós, deputados, estaremos sempre com essa agenda que é a agenda da geração de emprego. O equilíbrio econômico, o equilíbrio fiscal é importante, mas junto com o equilíbrio fiscal, as reformas microeconômicas, elas são decisivas para que o Brasil saia dessa crise. Eu, ouvindo o deputado Jorginho, ele falou um pouquinho de financiamento dos bancos, isso passa por muitas coisas. É óbvio que um banco, ele quer emprestar para o maior número possível de pessoas, mas muitas vezes existem entraves e esses entraves, às vezes, têm soluções que são legislativas e o nosso papel é pensarmos juntos, não apenas com os bancos públicos, mas também com os bancos privados, soluções para que o maior número possível de bancos, agentes financeiros, possam colaborar com as micro e pequenas empresas no Brasil. O Banco do Nordeste tem um programa que é exemplar de microcrédito e que pode ser estendido para outros bancos públicos ou até para bancos privados. Eu acho que a nossa missão daqueles que estão no poder público, que seja o poder executivo e legislativo, é pensarmos juntos soluções para destravar a economia. Nosso objetivo, com certeza, é de uma herança que todos nós pegamos de quase 13, 14 milhões de desempregados, certamente em 2018 nós temos um Brasil crescendo e esse número de desempregados está num patamar mais razoável, onde a sociedade não seja punida por políticas demagógicas que no curto prazo às vezes parecem boas, que é a expansão de gasto público, expansão de gasto público foi o que aconteceu nos últimos anos, que nos deixou esse número de desempregados, uma taxa de juros que atrabalha o pequeno e micro empresário, não é isso? Então eu tenho certeza que o nosso papel como legislador é um papel decisivo e mais uma vez parabenizo cada um de nós, deputados, porque muitas vezes somos criticados, mas nenhum momento quando a sociedade procura o parlamento, que seja a Câmara de Deputados ou o Senado, nenhum de nós nunca deixa de entender e compreender a agenda que passa diariamente pela sociedade. Foi assim agora com o Simples, foi assim com a questão do Salão de Beleza que a Soraya e o Ricardo tanto insistiram para que nós pudéssemos votar e será assim até o final do ano. Todas as agendas que tenham apoio, apelo da sociedade, nós estaremos prontos para pautá-los. Então, para encerrar, parabenizar mais uma vez o governo que poucas vezes eu vi um governo que acredita no que disse o Guilherme Fife Domingos. Aqui nós não estamos fazendo nenhuma renúncia fiscal porque sem a lei, sem o que existe hoje, esses empregos e essas empresas não existiriam. E não apenas nesse segmento, mas em tantos outros, isso é a pura verdade. Quanto mais nós incentivarmos o emprego, a arrecadação vai crescer, mas sem precisar aumento de alíquota e nem criação de impostos. É por isso que eu estou aqui muito feliz com a certeza com a certeza que tanto o governo como o poder legislativo juntos, em harmonia, vão construir a recuperação econômica desse Brasil. Muito obrigado, um bom dia a todos. Neste momento, o presidente da República sanciona a lei complementar que prorroga prazos para o parcelamento de débitos de empresas optantes do Simples Nacional. O presidente da República sanciona também a lei que dispõe sobre o contrato de parceria entre os profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro e assemelhadas e pessoas jurídicas registradas como o Salão de Beleza. Com a palavra, o senhor presidente da República, Michel Temer. Olha, meus amigos, eu quero, em primeiro lugar, registrar um fato que me chama muito a atenção. É que hoje, neste auditório, lotadíssimo, nós só ouvimos palavras de incentivo e aplausos, aplausos entusiasmados. E eu verifico que lá fora, aqueles que não puderam entrar para comemorar este grande ato do governo, com suas burros, elas também aplaudem este grande momento do governo federal. e eu quero, portanto, saudar o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, os deputados, os ministros, eles, eu, Padilha, Henrique Meireles, Bairro Maggi, Gilberto Kassab, Gedel Vera Lima, os relatores dos projetos e quero tomar a liberdade de saudar também os senadores e os deputados por meio da Ana Amélia e da Soraya. Eu acho que saudar também o nosso ministro Meireles, o nosso querido Afif Domingos, e dizer que interessante eu tenho dito sempre aqui no governo que nós temos duas palavras que dão a tônica do nosso governo. De um lado, a palavra diálogo, de outro lado, a palavra emprego, pois é precisamente alicerçado nessas duas palavras que eu creio que nós chegamos até aqui, apresado Afif. nós temos dialogado intensamente com o Congresso Nacional na convicção mais democrática, absoluta, segura, firme, de que governo se exerce do Executivo com o Legislativo. Se nós não tivermos o apoio do Congresso Nacional, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum e muito menos aqui. Basta verificar, e eu falava há pouco o Otávio Leite, que tratou dos cervejeiros, não fosse o Congresso Nacional, nós não chegaríamos até aqui, não só pelo número de deputados e senadores que se envolveram nessa matéria, mas especialmente pelo trabalho que todos realizaram. Eu soube até que houve unanimidade, Rodrigo, nessa matéria. Não houve um voto divergente, seja na Câmara ou seja no Senado, a revelar, portanto, a importância desse diálogo interno do poder legislativo. E, ao mesmo tempo, o Afif sabe disso, o quanto nós dialogamos com a classe empresarial, com os trabalhadores, porque os setores produtivos da nação são o empresário de um lado, o trabalhador do outro lado. E nós sabemos, já foi dito aqui, que o emprego é o primeiro dos direitos sociais. Não há nada mais indigno do que o desemprego. E, quando o Afif menciona o número significativo de empregados, daqueles que foram empregados pela micro, pequena e média empresa, eu aqui comigo digo nós estamos no caminho certo, porque se de um lado nós dialogamos, do outro lado é preciso que deste diálogo resulte o emprego. E é o que está acontecendo precisamente agora. Até como são muitos os micro empresários, pequenos empresários, médios empresários, parceiros, parceiros dos cabeleireiros que estão aqui, quem sabe quando os senhores saírem, os senhores convidam aqueles que estão lá fora para ver se não tem emprego, quem sabe dar um emprego. Acho que é uma fórmula muito adequada. Não é verdade? Porque, meus amigos, nós precisamos mais do que nunca mudar a cultura política do país. nós precisamos ter ciência e consciência de que as instituições hão de ser preservadas e respeitadas, de que nós temos uma harmonia absoluta entre os poderes do Estado e queremos ampliar esta harmonia para todos os setores sociais. Por isso, ao tempo que eu cumprimento o SEBRAE pelo trabalho que fez, não é? e eu vi que vieram ainda várias novas reivindicações. O nosso ministro Beirelles ouviu com muita atenção e certa e seguramente levará em conta as manifestações e os pleitos que aqui se verificaram. Por isso, ele merece aplausos. Portanto, eu vejo, agora que nós aprovamos a PEC dos gastos, teto de gastos, está aqui o Peronte, que fez um belíssimo trabalho lá na PEC do teto. Olha aí, Peronte, está vendo? Quando alguém trabalha pelo Brasil que ganha aplauso. Exatamente isso. Ao lado do Danilo Forte, que presidiu a comissão dos líderes, está aqui o Embaçaí representando muitos líderes, o Ricardo Isar também trabalhou numa dessas matérias. De modo que merece também a nossa homenagem, assim como todo o Congresso Nacional. Portanto, quando hoje nós anunciamos ações específicas em favor deste segmento, dos segmentos que aqui foram sancionados, nós estamos na linha fundamental, coerente do nosso governo. De um lado o diálogo, de outro lado o emprego. Eu até não quero cansá-los, mas eu já devo ter dito isso em outras solenidades, mas você sabe, a FIF, e o Kassab, um dia desses, Lairo, eu percebi, eu falava com um casal, falava com um casal que me contou o seguinte, o marido desempregado e ele saía muito cedo para trabalhar, saía muito cedo para trabalhar e ele perdeu o emprego, quando chegou no café, dois filhos, há um de sete e outro de dez anos, iam para a escola e ele estava lá tomando café e os filhos perguntaram, mas papai, você não vai trabalhar? E ele ficou corado, ficou vermelho, ficou envergonhado, senão hoje papai não vai. E daí, nos dias seguintes, o que é que ele fazia? Ele levantava mais cedo, saía de casa, esperava os filhos saírem para não passar vergonha junto aos filhos. Vocês vejam como nós temos que trabalhar intensamente para gerar emprego e hoje, este ato é precisamente um ato gerador de empregos. Aqui o Afif diz, nós não estamos fazendo abertura fiscal ou renúncia fiscal, nós estamos reproduzindo para o país, nós estamos é fazendo com que todos se entusiasmem e todos reunidos, pacificados, entrosados, possam trabalhar pelo nosso país. Eu quero cumprimentar também a Marta Suplicy, que fez, pelo que sei, um belíssimo trabalho também, no Senado Federal, não é? Perdão? Foi relator no Senado, foi relatora no Senado, não é? E aqui, dizer aos senhores o seguinte, que esta responsabilidade que nós estamos assumindo neste momento, ao viabilizarmos o Super Simples e, ao mesmo tempo, a parceria nos salões de cabeleireiro, ela une a ideia da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social, que são também as tônicas do nosso governo, diálogo, emprego, responsabilidade fiscal, daí o teto de gastos, e responsabilidade social, ou seja, ações geradoras do emprego no nosso país. Portanto, meus amigos, condições macroeconômicas sólidas significam mais investimento e crescimento. Marcos regulatórios racionais significam mais negócios e mais empregos. Já estamos, portanto, trilhando o caminho de uma sociedade de prosperidade para todos. Doutor Marcos Vinistro, Lula Máquia, presidente da OAB, aliás, a OAB no Brasil, olha que eu sou advogado e sei o quanto a OAB fez pelo Brasil, desde o momento em que fez o Brasil retornar ao seu caminho democrático por força da Constituinte de 87, 88, até este momento em que o Marcos Vinícius e o Lula Máquia trabalham intensamente pelo sistema democrático. Portanto, eu quero, meus amigos, cumprimentar a todos, peço licença para não mencionar todos os deputados, são tantos deputados aqui, tantos senadores, que eu peço licença para cumprimentá-los coletivamente, cumprimentar o ex-prefeito de Tietê, que é da minha cidade, o Marial Davi, está aqui a cidade de 40 mil habitantes. Mas, dizer aos senhores que ao invés de eu receber qualquer espécie de cumprimento ou de homenagem, sou eu que cumprimento os senhores que neste momento produziram um grande gesto para o crescimento do nosso país. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanha ao vivo direto do Palácio do Planalto a cerimônia em que o presidente Michel Temer sancionou mudanças na lei da micro e pequena empresa, entre elas o parcelamento de débitos tributários para 120 meses. Foi lançado também nesta cerimônia o mutirão da renegociação que até o dia 31 de dezembro vai ajudar micro e pequenas empresas a regularizarem, micro e pequenos empreendedores a regularizarem as empresas. Foi sancionada também nesta cerimônia a lei do Salão Parceiro para incentivar profissionais do setor. E olha, na cerimônia o ministro da Fazenda Henrique Meirelles voltou a reafirmar que estão sendo tomadas medidas necessárias para fazer o país voltar a crescer como o controle dos gastos públicos. O ministro da Fazenda disse que o micro empreendimento é fundamental para qualquer país pois gera emprego e renda. O presidente Michel Temer disse que diálogo e emprego são palavras-chave do seu governo. Uma boa tarde para você, obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto